Olha quem apareceu Se não é o neném Ele estava lá dormindo Mas eu acordei ele Olha isso Parece um bebê, né, mano? Será que eu sou? Não entra na preguiça Glória ao gato Seu cara de bosta Não tô vendo nada Vai por mim Tem um gato aqui Glória ao gato preto Agora dá pra ver Fica à vontade Bora Tem que pegar Prego ali, né? Ah é, deixa eu ver o paulista Também Parará Tem um monte de tabu aqui Tem um corpo no candango aqui do lado Criar parede Caralho, é parede nível 3, mano? Ó, parede nível 3 Eu preciso de captaria 7, mano Tem parede de metal também Hum Agora parando um pouco Cozoeiro já parou a pensar Em algum momento Na humanidade Entrando no sistema político único O consenso mútuo Sobrevivência As maravilhas que podem acontecer Imagina o mundo todo sendo capitalista As maravilhas que podem surgir Mano Se você for pensar bem O mundo inteiro hoje em dia Já é capitalista, né? Tipo Alguns Você pode Às vezes Falar Que é um pouco mais Um pouco menos Mas o modelo econômico mundial É capitalista mesmo Ah, é Verdade Tem a Coreia do Norte Esqueci Tá, deixa eu ver Cuba? Cuba é cap... Mano Cuba É mais capitalista Do que comunista Hoje em dia Tá ligado? Se você tirar o fato De que 88% Da economia Deve ser estatal O resto é capitalista, mano 12% Irmão É coisa demais O país inteiro É capitalista, mano Capitalista em todos os lugares, galera Todo mal da humanidade É capitalista, mano Eu já falei, velho Mas a Coreia do Norte É extremamente capitalista Tanto que acabou Com os impostos Verdade, hein? Cara, mas eu não tenho como Fazer aquilo ali, velho Cara Tá, vou tentar fazer Mano Vamos lá Foda-se Vou fazer o nível 2 Mas depois eu destruo Foda-se Foda-se E Foda-se 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 Já foi, hein Eu não preciso colocar nem janela aqui Porque eu consigo olhar dos lados, tá vendo É isso aí, galerinha Temos portão Que beleza, hein Nossa, eu não olhei a horta, mano Puts Deixa eu ver como é que tá a horta lá, véi Nossa senhora, gato Mano, o gato deu uma lambida no meu dedão Agora que eu senti um arrepio até na nuca, mano Aquele dedo parecendo uma lixa Ah, é, mano, paulista Deixa eu ver o paulista aqui Esse é o paulista Garoto sanduicheria É sanduicheria Não hamburgueria Olha eu aqui Paulista, mais refri, mais batata Pão, bife artesanal, 200 gramas Caralho, 200 gramas Queijo, molho, barbecue, alface, tomate 100 gramas, batata frita, mais coca 24,50 Porra Pode crer, meu irmão Não, tem um paulista O paulista bacon E tem o x-picanha aqui também Cara, bife de sabor picanha Essas porra aí, meu irmão É a maior indenação do mundo dos lanches Que você pode imaginar, véi Isso não existe, não, mano Se tiver um hamburguer de picanha, meu irmão Pô, hamburguer vai ser uns 50 conto mínimo 100 gramas Acho engraçado que toda vez eu vou dar um parabéns pra alguém no zap Eu gosto de mandar uma figurinha Eu sempre tenho que mandar 500% de cuidado Pra não mandar um gift yentai Tá vendo, mano? Isso dá futuro não, véi Você comeria esse paulista pra caramba, véi Paulista parece gostoso, véi Gostosão, paulista Quem faz hamburguer com picanha tá cometendo pecado Isso é verdade também Isso é muita verdade Ah, alguma coisa pra guardar? Acho que não Tá tudo certo Tá, vamos lá ver a La hortita Mas se bem que choveu, mano Acho que tá de boa Eita, pô Esse aqui tá pronto pra colher Ih, rapaz Tá pronto pra colher, mano Ah, vambora Aliás Não Eu precisei ler o livro de Capitari primeiro Ô puta merda Coma um gengibre aqui Cara, mas eu ainda tô meio pesado, hein Pronto Não tô mais VVHS de colheita Calma, então Calma, então É... Agri... Não Form Só tem um Carai Aí é tenso, hein Cultura Pelo menos o livro é menor, né Leia É menor, mas mesmo assim Nossa senhora É isso, mano Vamos dormir, mano Amanhã eu termino esse livro Cara, tá havendo tão rápido Cara, só hoje nessa live Foi mais de uma semana Easy Que a gente passou Quanto mais tempo você sobrevive no PS É mais rápido o tempo que passa Porque você começa a fazer coisas Que exigem muito tempo em game Até porque você tá dentro de uma base Segura, né Ou pelo menos deveria Então no final das contas Meio que Você tem tempo Pra fazer as paradas mesmo Que exigem Só pro cara Prender a martelar Quatro tábuas Incrível Não é? Não é? Eita porra Caralho Chegou muito rápido Calma aí, meu irmão Chegou muito bom Já Show ynh Well eu Op Eu 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 E aí E aí Tá liberado ou quê? Como é que é isso aí, editor? O que que tá liberado? Agora você excluiu, né? Nada não Eu vi isso aí, viu? Galera, vamos fazer o rívio no macarrão, mano Fazer o rívio no macarrão aqui, calma aí Vamos ver Vamos ver como é que tá essa delícia aqui Unboxing do macarrão, irmão Sagazó Porra, mano Caralho, velho Esse trem veio Natamal Falou, meu querido Ó, ó, ó Uh Bem podrão, né, mano? Sagazó Um monte de mussária e presunto jogado por cima E já dá pra ver a porrada de bacon aqui, ó Sabor do sódio e da gordura, mano Coisa linda pra entupiar, velho Esse queijinho tá estranho Cara Na verdade ele tá normal Eles só não esperaram ele descer mesmo Ele derreter Ralado, né? Tá estranho, mano Tudo que você perde Tudo Aliás, tudo que você perde no Robertão É estranho Mas na hora que você bota o Roberto na boca Puta que pariu, meu irmão Você fala Caralho É isso que eu queria Roberto na minha boca Podrão, galera Podrão, você acha mesmo? Podrão, você acha que o bagulho é bonito, mano? Tem um slachonete aqui que chama Paladins Que tem temática dos lanches desde dois Muito pica Caralho Da hora, velho Tá, eu não dormi, né? Eu ia fazer exercício Tá, vamos lá Exercitar Vamos fazer um abdominal hoje O máximo que eu consegui Bora Sentindo muita dor pra dormir Frouxo Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Comer um ovo Mano, eu não tenho analgésico aqui não Porra O cara não tá conseguindo nem andar, velho Porra Caralho, mano O cara tem que tomar um Dorflex, velho Pra dormir Foi Foi É aquilo Você olha pro Roberto e não vai muito com a cara Mas depois de provar você não tira o Roberto da boca Papo estresse aí, hein? Colocar o Roberto tá onde? Acho que lagou aqui Que isso, irmão? Roberto na boca, porra Você nunca fez isso, não? Caralho, velho Você tem que vir aqui na minha cidade pra conhecer o Roberto Seu desmente poluído É o Roberto Lanches, cara Que isso Como entra esse daqui, mano? Mano, meu cara tá estressado Meu cara tá tudo que você imagina Show Deixa eu dar um jeito nisso daqui Comar um cigarro Comer um ovo O Diogo Defante Que mudou o nome do canal até hoje Por causa de uma piada de 4 segundos Num vídeo aleatório Caralho, qual é o nome do canal dele agora, mano? Essa garrafa d'água Jorge Lafon Ai, cara What the fuck, mano? Saudade de Kent Pô, verdade, né, mano? Daria pra gente fazer umas play depois de Kent Mas tem que planejar direitinho Cara, play de Kent tem que ser construindo base, velho Tomar no rabo, mano Cansei de ficar Morando em cidadezinha, velho Rola em play de cidadão Caralho, mano Ah é, tem um VHS pra assistir Galera, quanto tempo tinha sobrevivido o seu Madruga? Alguém lembra? Algo certo Pessoal de 3 Não, não era dois meses não, mano Não chegou a dois meses não Acho que era um mês em 20 dias Bagulho assim O chato é que você já fez muita play no Kent Não tem nada de novo pra fazer Ah, tem Tá doido? Eu fiz pouquíssima play no Kent, mano Tá maluco? Tem raça lá que eu nunca nem joguei, velho Acho que foi 27 dias Um mês e 27 dias Caralho, já cheguei em nível... Ah, mano Velho Eu perdi a plantação Eu perdi a plantação Francamente, mano Muito bom Tudo certo Ele põe o Cresce rápido, mano Bora ler o próximo livro aqui Pode ser o dia da leitura aqui Não, 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 não Plantação da cidade É verdade Tá ótimo Você ainda tem a pachorra de falar que sabe jogar Tranca o Toba Tranca o Toba Meu irmão Seguinte Já falei Se você acha que você é bom Sobrevive em dois anos Dois anos e manda print Já deixei você jogar no Easy Tá ligado Então Enquanto você não me mandar essa porra Tranca o Toba Próximo é, mano Fala demais Joga de menos Dá pra plantar uma boa ganja no PZ Pior que dá, mano Com o modo que eu tô aqui Dá Pronto Já fiz um de cada Agora é agachamento 60 minutos Gente de pernas Maravilha Caralho, velho Esse cara só tá com dor, mano Caso participou Como é que é? Caso participou ativamente do golpe Invasão do crime em 2014 Acabei fazendo o vídeo inteiro De meia hora no YouTube Citando motivos Por que você é cavalo Nesse jogo Ué, tudo bem, mano Vai lá, velho Vale a pena se mudar pra Minas Gerais Morar nessa metrópole Ia pagar pecado Mano Minas é bom, velho Eu gosto pra caralho Tá ligado? Óbvio, né? Suspeito de falar Sou mineiro Mas Realmente, cara Eu já fui em São Paulo Já fui em BH Já fui em vários lugares Rio de Janeiro E tipo Avaliando Avaliando Eu prefiro morar aqui Não, então faz aí, hein Pode ir lá, mano Sobrevive dois anos aí, tu Quero ver se também Bora Tô sobreviver, né? Cadê? Um R tem um personagem Com um mês aí Doze dias? Manda pra nós aí, ué Tô é monge Aguentando esses moleques Chatos jogando esse jogo É, mano Eu não sou um cara Muito paciente, velho Por isso que eu sou O posto de paciência Na vida real, mano Eu tenho que aguentar Esses cotocos na live, mano Vou te falar, velho Sou mesmo, mano É um teste da paciência Alguma dica de pinga boa pra tomar? Me fudir numa prova hoje Anatomia Amanhã tem fisiologia Pô, meu irmão Salinas Salinas é bom pra caralho, mano Dez redondo Docinho Gostinho de cana mesmo Bom 35 pessoas Não tem conta aí Mano A galera não vai, velho A galera não me ajuda, mano A galera que tá sem conta Por favor Que eu não contei E mandei Aquele falouzão, velho Me ajuda demais, meu irmão A gente ajuda A comunidade BR da Trovo Também Tá, calma Como você responde a essa acusação De que você seria o responsável Direto pela guerra civil da Ucrânia Plus invasão da mesma Pela Rússia Eu respondo com Não sei de nada Puta merda mesmo Viu, velho Ô, esse cara só tropeça, mano Que porra é essa, velho Parece que ele tá bêbado Remover de alguma coisa Não Jogar XCOM, mano Ah Vou falar a verdade, mano Não sei se eu vou jogar XCOM ou não, velho Não tá nos planos pelo menos, não Por enquanto Caras, esses dias Estou me sentindo feio E sei estranho Daqui a pouco Posso dar uma foto no Red Pra ser xingado E voltar a ver o estado natural Esses dias Não estou me sentindo feio Realmente Tá esquisito isso daí, mano Você tá delirando 46 sementes Hum Eu vou plantar repo de novo Que ele cresce rápido Já tinha não só me fudir Nas provas Como a menina Ficou me encarando Na faculdade Não faço a menor ideia Do motivo Enfim Salinas Que é o nome, né Ué, mano A menina ficou te encarando Véi Ué, sei lá, mano Como assim a menina Ficou te encarando Depende da cara Que ela fez, mano Você já fez uma cara assim Hum É porque eu te achei esquisito Você já fez uma cara Hum É porque talvez, né Tá ligado Eu ficaria preocupado Desamarrar ela Que ela para Puda, merda Ok Tá, porra Viu um tiro Eu sou incapaz Eu sou incapaz de saber Sou pior que uma batata Para entender as pessoas Porra, mano Vai por mim, véi Batata não entende muito bem As pessoas não, viu Aí você complicou Seu lado aí Meio de campo Galera Eu vou tentar fazer o seguinte, mano Cara Eu tenho que fazer Tá, eu tenho que ler uns livros Aqui ainda, véi Eu tenho que ler livros de mecânica Eu tenho que ter livros de culinária Eu tenho que ler livros de capitária Eu tenho que ler livros pra caralho, mano Puta merda, véi Não para Não para Ele não para Tá, vamos lá Eu vou ler livro de Carpintaria Paralho vai ficar de boa Eu vou pegar os outros livros aqui também Cozinha Vou pegar o livro de mecânica Ele esteja já ali Pegar o livro de primeiros socorros Isso E lá vamos nós Cara, vai demorar uns 4 dias, véi Pro meu cara ler tudo Com certeza Sem arma Como assim, véi? Tá, meia noite Vamos dormir Fumar um mil Deixar os negócios aqui no chão de novo E exercitar Grind infinito Bem isso, mano Cara, na verdade Eu vou lá embaixo Vou deixar um bocado de equipamento Não sei nem porque eu estou carregando isso tudo Estou com máscara Estou com capacete Esse veste aqui também Isso aqui, ó Pronto Regar as plantas Mano, nem precisa, véi Vai chover de novo aí Confia Mais um bandage Meu cara tá com um pouco de fome Tá, calma aí Tem hatch hoje? Tem Hoje tem É, véi Não é por nada não Mas tá começando Acabasse com os rango Se bem que tem uma plantação ali fora Ali Aqui já tá quase pronta, né? Vamos lá Cara, vou ligar a luz da minha Do meu quarto Bora Pronto Ah, agora você consegue dormir, né? Desgrama Vamos lá Vamos lá de novo O sargento O sargento russa Serviço de Moscou Moscou morreu Porra, essa Oh, porra, essa Essa é a diferença Cadê a carpintaria? Agora dá pra acabar de mim. Vai, meu filho. Meu cara tá com depresso, tá triste, tá com sono, tá a porra toda. Eu acho que o depresso dele faz ele ficar com mais sono, mano. Tô percebendo isso. Fazer armadilha pra pegar carne? Fala aí depois. É uma boa, né, velho? Pra ter proteína na dieta. Acabou a farsa. Todo mundo sabe que você esteve envolvido ativamente na invasão da cremeia em 2014. Porra, é essa, velho? Mas o primordial com o tempo acaba que não vai ter mais carne. Tô ligado. Faremos. Uma karma aí. Bora cozinha. Depois mecânica. Vou jogar Distant Wars 2 de novo. Reze pro PC da minha irmã que já tá fudido. Vai lá, meu patrão. Tamo junto. Vamos. 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 Oxi. Já vou ir na manhã pelo menos. Tenho que dar descanso pra enfrentar a derrota na prova. Que isso, mano. Vai dar tudo certo, velho. Tu vá com Deus, meu querido. Boa noite, tá bom? Qual a sua explicação então pra 2013 e 2014? Tu fez uma série de jogo político com a russa tentando formar a União Soviética. Meses depois, a cremeia foi invadida e anexada ilegalmente. Tem alguma explicação próxima além dessa? Tenho. Que foi apenas coincidência. Confia. Que foi apenas coincidência. O cara faz uma hora de abdominal. Tanque aí então, irmão. Fazendo sério em 2014. Tu tá velho, hein? Você tá vendo? Não vou colocar o outro bolso aí, não. Tô usando, né? Deixa eu ver o resto das paradas ali. Opa! 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 Doente! sim. Sabia que eu uso o YouTube desde 2007? Tá, porra, mas a gente não assaurou mesmo, hein? Olha, velho, eu vou ter que tirar aquele bicho lá, tá? Como tá doente, eu não sei que doença que é, mano, eu não vou arriscar. Falar que os finlandeses são praticamente russos é uma... Falar que finlandês é praticamente russa é mentira pra caralho mesmo, na cara dura. Os ucranianos ainda podem até falar que eles têm alguma coisa ali em comum na história, porque os russos é de lá, né? É Finlândia, velho. Dá réu, velho. Lembro que eu via com uns 4... Lembro que eu via com uns 4 anos de idade. É só aquelas gameplays com os moleques gravando TV, jogando PS2. Tô ligado. Tô ligado. O que eu falei isso na live de My Summer Car? Quero provas. Cadê as provas? Não tem provas. Não tem provas, mano. Chorumelas. Só falta de mecânico agora. Tá bonito isso aqui, hein? 81 quilos. Tá, vou sobreviver de salgadinha agora. Foda-se. Só ruffles. Vou ler um livro agora na cozinha. Tá bonito isso aqui. Será que vai dar pra ler ele todo hoje? Descobriremos. A horta da cidade, caralho. Ué, mano. A horta da cidade, velho. Acho pouco provável que ela tenha nascido, crescido lá, velho. Pelo menos por enquanto, né? Demora, mano. Tá, eu acho que agora a mecânica tá lida. E com isso, temos todos os livros lidos, tirando metalurgia. Hehehehe. Ótimo. 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 Se alguém levar um raio na cabeça usando botas de borracha, ele morre. Porque as botas fariam o raio ficar preso na pessoa. Na verdade, eu acho que com bota de borracha, os raios nem iam cair em você, mano. Você nem ia conduzir, tá ligado? Eu acho que nem ia cair no você não, mano. Sei lá, velho. Se de alguma forma cair, eu acho que isso é mó do mesmo jeito, né? Mas eu acho que a bota de borracha não tem... Não tem negócio, tá ligado? Não tem... Resistência o suficiente pra tancar o raio, não. A bota estoura e o trem vai pro chão do mesmo jeito. O raio cai na árvore, sai arrebentando e vai pro chão? Não. Uma coisa de isolamento da bota não é o suficiente. É, mano. Bem isso mesmo. Faz uns burps. Se eu dormir rápido, eu acho que a dor dele Não fica forte o suficiente pra ele acordar, não Que é bom Mas a árvore é por causa da água nela Mas é o que tu falou mesmo Acho que nem cai em tu É, tipo assim, se a resistência Da sua bota for Maior o suficiente pro raio Ter mais condutividade em alguma coisa Em volta De você e não em você Ela não cai no C não, ela vai cair na outra coisa Em volta aí Agora, se você for o sortudo de mesmo com a Porra dar uma bota de burrata, se é a coisa que tem mais Condutividade, aí você tá fudido Foda-se a bota, você tá fudido do mesmo jeito Cara, é isso, né? É isso, mano Lemos todos os livros, fizemos um bocado de coisa Fizemos o portão, fechamos a base Arrumamos a horta agora, né? Passou vários dias, inclusive Deixa eu ver o que dia que nós estamos Nós estamos há um mês e quinze dias Um mês e meio já Quase um mês e dezesseis dias E é isso Bora pro Reddit Se você quiser ficar aqui então, tá? Seja bem-vindo Se não Boa noite Tamo junto Enfim, senhores Muito obrigado a todo mundo Boa noite Beijo na bunda Até amanhã que não é mais segunda Fui E é nóis Forte abraço Fui